Os comediantes aqui vão começar a zoar, obviamente, vão fazer brincadeiras, né? Do começo ao fim, o que pra gente é tranquilo que vai ser quase que um reencontro da turma da faculdade, né? Pode começar então! Aliás, quanta gente pra me ver, pra eu me lascar, né? Muito obrigada! Olha, o Jacaró Conká vai sair, hein? Vamos terminar esse logo que eu preciso assistir. Essa é a importância que ela dá pra isso aí. Não só ela, acho que tá todo mundo, mas que hora que acaba, gente? Bom, pessoal, às vezes tem gente que entrou aqui, gente, pra ver você, mas sempre tem um ou outro que entrou porque viu uma fila, né? Tá pensando o que que tá acontecendo ali, então eu vou explicar. Pra quem não conhece a história da Geise, tem uma história muito legal, quer dizer, pra ela foi legal, né? Que ela foi expulsa da faculdade por causa de um vestido, né, cara? E é muito estranho, porque hoje ninguém conseguiria imaginar isso, né? Que foi o que aconteceu na faculdade lá no Ibanho e ninguém jamais por causa de um vestido. Você vê ninguém imaginar uma coisa dessa, tipo Geise Arruda na faculdade, né? Geise Arruda foi estilizada, senhoras e senhores, mas já superou isso, isso na época foi realmente muito pesado, né? Depois do ocorrido, mas nunca mais, acho... Oi? O que que é? Se ela nunca mais voltou pra faculdade? Não, ela nunca... É, ela nunca mais voltou pra faculdade. Mas não era isso que ia falar, não sei o que o cara... O Léo Dias veio? É, o Léo Dias. Ele falou que ela nunca mais voltou pra faculdade. Não sei se ela voltou. É, não. Eu abri um cabaré. Achei mais lucrativo. Eu entendi o que ele quis falar. Tipo, se o seu vestido é curto, imagina o QI, né? É... Djoko, meu filho é da puta. É, ele teve uma ideia, jogou no cara. Pessoal, pra quem não conhece a fritada, é baseada no Roast, que é um programa americano que frita, porra, várias celebridades, gente foda, tipo Donald Trump, Charlie Sheen, né? Mas, infelizmente, aqui a gente tem que contentar com quem? Tem que contentar com uma pessoa que transa com todo mundo pra aparecer, e ainda é feia. Então, muito obrigado, Arianna Nurti, por ter vindo aqui hoje. VITARDA! VITARDA! VITARDA!